Música Parlamentares querem criar uma frente para discutir a violência política de gênero. O tema foi debatido nesta sexta-feira durante a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, presidida pela deputada enfermeira Rejane. Participaram do encontro mulheres de diferentes partidos políticos, representantes dos poderes executivo e legislativo e organizações sem fins lucrativos, que sofreram violência política como calúnia, difamação, assédio e ameaça de morte. Lembro da primeira ameaça e hoje são diversas ameaças que eu venho enfrentando. Tive que sair do país por ameaças de morte, ter todo um processo de investigações, investigações que ainda não são concluídas porque a gente não sabe até os dias de hoje quem mandou executar Marielle, quem me ameaçou, quem me ameaçou dizendo que iria me matar como matou Marielle. E isso são fatos que se traduz a violência política de gênero que é fundamentada nas questões raciais e permeia as desigualdades na política brasileira. Existem diversos estudos sobre isso. As principais consequências de uma mulher que vive qualquer tipo de assédio ao estupro são consequências neurológicas. Então você tem mulheres que entram em profunda depressão, mulheres que vivem situações de assédio grave no ambiente de trabalho, chegam a ter que trocar de carreira porque criam gatilhos de crise de pânico quando exercem. O cérebro relaciona o trabalho ao assédio. Eu já tive um caso desses como advogada. No meu caso foram meses de, acho que eu posso dizer, uma depressão mesmo, um medo do futuro, um medo de onde que ia dar uma pressão muito grande pela responsabilidade que eu tive, pela visibilidade do caso. Recentemente foi aprovada a Lei Federal 14.192 de 2021, que estabelece normas para combater, prevenir e reprimir a violência política contra as mulheres durante as eleições, no exercício dos direitos políticos e de funções públicas. Segundo um levantamento realizado pelo Instituto Marielle Franco, 78% das mulheres negras relataram ter sofrido ataques virtuais no período eleitoral. 36,6% denunciaram a violência, mas 70% das candidatas disseram que a denúncia não trouxe mais segurança para o exercício da atividade político-partidária. A ex-deputada federal do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, lembrou dos ataques sofridos durante a última campanha. De todas as ofensas direcionadas às mulheres nas eleições de 2018, 90% foram direcionadas a ela. Essas redes de ódio que existem na internet, elas saem das redes, elas nos atacam nas ruas, elas nos agridem fisicamente, elas fazem com que minha filha seja ameaçada, porque minha filha tenha sido agredida. Então, nós precisamos entender que tem uma gravidade muito grande o que acontece no mundo virtual e que isso também é uma maneira de tentar fazer com que nós saiamos do espaço público, porque é realmente algo que nos adoece, né, física e emocionalmente. A ex-deputada disse ainda que vai criar uma campanha para debater com a sociedade sobre o ambiente de controle público. Essa campanha é uma campanha que visa estabelecer uma espécie de consciência e controle social sobre o que é aceitável e o que não é aceitável na política. Violência política de gênero não é política, né, a política é a disputa de ideias, a política são as diferenças que nós podemos ter sobre como transformar o nosso país, o nosso estado, como lidar com a educação ou como com a saúde, públicas. Mas a violência, o ódio, os ataques, a misoginia não podem fazer parte da política e o Brasil precisa enfrentar isso. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher pretende incluir a violência política de gênero no Estatuto da Alerje para que seja considerada quebra de decoro parlamentar. Bom, sem dúvida nenhuma é um marco histórico a gente lançar aqui no Rio de Janeiro essa iniciativa tão importante de incluir como falta de decoro parlamentar a violência política de gênero. Para além disso, vamos construir também uma frente parlamentar contra a violência proferida contra as nossas mulheres parlamentares. Isso é essencial, essa é uma frente que será suprapartidária, inclusive. Então, eu acho que esses são processos importantes, afinal de contas, a violência política de gênero, ela é cotidiana, ela tenta interditar a possibilidade de existência das nossas mulheres, das nossas ações dentro das casas legislativas e, portanto, isso também desafia a própria democracia. A gente aqui tem a proposta de encaminhar dentro da casa reproduzir a mesma legislação que foi apresentada em Brasília, que é a legislação da violência política, inclusive denominando-a de lei Manuela Dávila, que para a gente representa essa luta nacionalmente. Segundo, dizer que essa é uma proposta para ser encaminhada para todas as câmaras de vereadores do estado do Rio de Janeiro. A gente também tem a proposta de fazer um observatório de violência política. Tiveram várias propostas, inclusive a proposta de trazer todas as deputadas da casa, trazer numa sessão, que a gente vai definir pela comissão, numa sessão pública daqui da casa, cada uma trazer seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, seus sobrinhos pequenos, para a gente mostrar que esse é um espaço de mulheres e espaço de mulheres também é espaço de quem cuida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto